O que é que está nesse ponto de entrada? O que é que está nesse balcão segunda unidade, a primeira está aqui em cima da mesa. O que é que está nesse balcão segunda unidade, a primeira está aqui em cima da mesa. Depois vocês vão poder ver, aqui está passando um filme em streaming. Esse filme está vindo de um servidor que está no deco que está na entrada e passou o deco que está ali na parede. Vocês vão poder ver isso nesse ambiente. Isso simula um ambiente que vocês teriam em casa, como a Renata mencionou, o escritório. E essa é a experiência que tem que ser dada. Você tem que caminhar por todo o ambiente sem que a chamada caiga. Hoje você não tem isso se você usar um outro tipo de documento tradicional. Inclusive dá para fazer esse streaming que é feito para a TV, dá para fazer para o celular também, dá para caminhar e ver que o streaming continua sem a opção. E aí, Renata! Bem-vindo! Bem-vindo!